Olá aprendiz, eu sou a Maki e hoje o estilo aqui é gorilas. Vou mostrar na prática como eu faço quando quero desenhar em um determinado estilo de desenho. E aquelas dicas do vídeo anterior foram usadas aqui também. O primeiro passo é estudar copiando. Há quem acha que copiar é uma prática ruim, mas na verdade é muito importante quando queremos aprender algo. O cuidado é só para não focar todo o seu esforço em cópias se não for isso que você quer. As cópias podem ser feitas basicamente de duas maneiras. A primeira que é copiar por copiar, onde partimos de um ponto por exemplo como o nariz e vamos seguindo até concluir o desenho. E a segunda e a mais ideal que é a cópia reconstruindo aquilo que estamos vendo. Nessa segunda nós não copiamos aleatoriamente o desenho, mas construímos a estrutura até chegar no resultado final. É refazer o processo. Dessa forma nós investimos melhor o nosso tempo analisando os detalhes daquilo que estamos fazendo e ainda conseguimos aproveitar os conhecimentos adquiridos em futuros trabalhos. É uma forma de aprender com o trabalho de outras pessoas. Inclusive é estudando o trabalho dos outros que conseguimos também trazer para o nosso trabalho algumas características que gostamos e ir aos poucos desenvolvendo nosso próprio estilo. Como vocês sabem o estilo que vamos fazer é da banda gorilas e o primeiro passo é buscar referências disso no Google. Estou aqui com as minhas em outra tela. Com elas você pode fazer um estudo antes de começar a desenhar, passando por cima mesmo, tipo isso aqui. Compara como são essas formas, a proporção, como são os traços para só depois começar a rabiscar. Feito isso vamos para o esboço. Um oval aqui para a base da cabeça e as linhas guia no centro para servir também como referência onde vou começar a desenhar a orelha. E aí é observar o formato para ir replicando. Os olhos estão mais à frente com esse formato triangular. E isso já me serve como ponto de referência para começar a fazer o formato do rosto. Veja que nesse estilo temos traços bem retos em combinação com algumas curvas também. Tudo isso precisa ser observado enquanto você desenha. O cabelo é bem legal de fazer e praticamente só retas e pontas nessa parte de trás. A curva vai aparecer só aqui na frente e isso é bem interessante de observar. Veja que apesar de muitas retas, o desenho não é construído inteiramente assim. Essas quebras com curvas em alguns pontos trazem uma harmonia bem legal para a coisa. E é basicamente assim. Vou fazer outro rapidinho seguindo o mesmo esquema. E vai dar para notar que a construção é muito parecida com a anterior e também dá para aplicar a mesma construção no seu próprio personagem. Por isso é legal refazer o processo. Uma vez absorvido isso, dá para aproveitar em outras situações. seguindo, vou fazer também o personagem de corpo inteiro. E a diferença é só que demora mais por ter mais elementos para comparar e desenhar. Mas o processo é exatamente o mesmo. Pegamos a imagem, analisamos com mais atenção e partimos para o sketch utilizando formas simples e linhas para nos guiar. Eu gosto sempre de começar pela cabeça, porque depois eu utilizo ela para medir o tamanho do corpo. Aqui no caso ele tem aproximadamente seis cabeças de altura seguindo a referência que eu peguei. De resto, é literalmente acrescentar as formas. Veja que temos basicamente retângulos tanto para o tronco quanto para as pernas e braços e círculos para as articulações. E tudo é bastante reto. No final é lapidar tudo isso. Trazer um pouco mais de detalhes e curvas, porque o que estávamos construindo até agora era somente a base. Nessa etapa também é importante analisar bem cada detalhe para ter um resultado legal. Como são os traços, as cores, veja que eles têm os risquinhos em alguns pontos que são super maneiras e essas coisas. No final, cada coisinha dessas vai fazer bastante diferença. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E para terminar vamos usar tudo isso que vimos para transformar uma foto qualquer no estilo. Utilizei aquele banco de imagens que falo sempre por aqui e vou deixar o link na descrição. Já sabemos que para começar podemos utilizar um elipse ou um círculo e traçar duas retas no centro, uma vertical e outra horizontal. Isso é a nossa base. Pouco depois da linha vertical podemos já posicionar a orelha e um pouco mais a frente os olhos. Nessa parte vamos observar tanto o estilo de desenho que queremos reproduzir quanto a nossa foto para saber o que extrair delas. Nessa posição de perfil os olhos tem um formato triangular e só de desenhar um triângulo já conseguimos ter uma base muito interessante para começar a aplicar detalhes. Na parte de cima dos olhos eu curto deixar mais grosso por conta dos cílios e embaixo um pouco mais fino. Mas nesse estilo as duas partes podem ser assim mais grossas também. Curto bastante. Para o rosto temos bastante ângulos e eu peguei justamente essa foto porque esse cara tem um ângulo bem legal na testa para aplicar no estilo. O nariz com bastante retas como dá para ver na referência e o formato do rosto e o exagerei para seguir o estilo do desenho que é bem para frente. Aqui também podemos manter as sobrancelhas como nos esquetes, que fiz inicialmente bem grossas. E para o cabelo eu trouxe algumas pontas mesmo que a referência não me mostre isso. Em alguns casos nós damos uma exagerada e acrescentamos detalhes para tornar mais interessante. É questão de teste mesmo e o que você mais curtir, desde que não fuja muito da sua referência. Depois é finalizar. Música Música E é isso aí gente, nossos esquetes desde a cópia até trazer o que aprendemos copiando para algo criado a partir de uma referência fotográfica. Se curtiu o vídeo deixa o like, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz!